Mais uma sexta-feira chegando, shows no CTN não param, friozinho gostoso, mas esse frio aqui vai embora rapidinho, sabe por que vai rápido? Qual quem tá do meu lado aqui, o Filipão, falou que vai subir no palco do CTN e vai deixar, ó, 100 graus aqui. Mentira ou verdade, garoto? Verdade, verdade, tamo junto na mídia, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, satisfação enorme estar com você, vamos pegar fogo lá em cima, né? Vamos, o que a galera pode esperar do Filipão lá em cima hoje? O que vem de música legal, parece que você tá com um repertório novo, o que vai rolar aí? O repertório tá sendo atualizado 24 horas praticamente, né? A gente tem andado nessa velocidade aí que a galera tá curtindo, lançamos CD novo, agora tá com três dias, o DVD só faz uma semana que a gente lançou, semana que vem já tem novidade e em cima do palco é alegria geral, a gente sobe pra ferver mesmo. É, eu tava até ouvindo uma música tua hoje no YouTube, né? Falei assim, meu, vou ouvir um pouquinho aqui do Filipão e tal, aí até desci pra te dar um abraço, você tava lá na Rádio Atual, que já tá tocando a tua música também, sucesso, vai rapidinho, velho. Agradecer a Rádio Atual, essa galera de São Paulo que abraçou o nosso trabalho, é todos vocês, né? Todos vocês que a gente, sem vocês, a gente não chega a lugar nenhum, é você que faz a sua mídia, é a galera da Rádio Atual, é o CTN, é toda a turma aí, a gente vai devagarzinho juntando os amigos e a gente chega lá. E faz tempo que você não vem aqui no CTN, mas não some mais não, meu, tem que vir mais vezes aí, você gosta de fazer um show de uma vez por ano e tal, não vem não, tem que vir mais vezes aí que você é muito bem-vindo, tá bom? Show de bola, muito obrigado pelo carinho, a gente tava tirando umas férias prolongadas, não foi só um ano não, foram oito anos, estamos retomando a carreira agora, quer dizer, em abril a gente voltou, então tudo do começo novamente, a gente tá trabalhando e a gente vai tá aqui, se Deus quiser, pelo menos umas três vezes por ano, o Filipão aqui em São Paulo. Vai ser muito bem-vindo, então tá aí ó, tô na mídia, CTN, daqui a pouquinho, Filipão lá pro palco, vamos lá pro palco, vambora, vamos pro palco agora, lá que o bicho já vai pegar agora, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 E aí 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 E aí